Alô? Alô, dona Belkis? É! Dona Belkis, aqui quem fala é Jorge. A senhora é mãe da Lelê? Tô! Tá, eu trabalho com ela, e eu tô ligando pra senhora porque ela queria gravar uma entrevista com a senhora no programa dela. A senhora toparia dar uma entrevista pra gente? Sobre... É, sobre a senhora, sobre a sua vida... Tá bom! A senhora já assistiu o programa que ela faz? Sim, ah, claro! Ela só sabe o nome do programa? Desclicou! Ah, legal, legal! Vocês não vão ter muito assunto não, hein? Vamos sim, com certeza! A sua filha é super inteligente, a senhora deve ser super inteligente também. Como é que é? A sua filha é super inteligente, a senhora também deve ser... Não, eu sou que ela é! Por isso eu não lembro que eu tô falando que vocês não vão ter muito assunto. Qual bairro aí? Ela sabe vir aqui, filho. Ela vem junto? Vai, ela vai junto, ela vai junto. Então, então ela sabe. Tá, tá bom. Sabe quanto foi eu que pari, né? É, verdade. De vez em quando ela vem me ver. Tá bom? Tá bom, beijo! Tchau! Tchau! Fechou! Tchau! Tchau! De repente! APPY E ele se abanava e levantava e fazia assim e abriu a janela de olho fechado mesmo e sentou de novo e peitou e peitou. Quando ele achou que ele já estava aliviado, ela sentou e ele disse, você tirou a vinda? Não, não tirei. E ela tirou e a turma passa, a mesa não estava cheia de convidados. A Clara falou assim pra mim, quando ela saiu, eu perguntei, com quem eu vou gravar agora? Ela falou assim, vai gravar com a p*** de pariu. Mas deu overbooking? Deu overbooking. Por que? Você conhece a Clara, a Clara veio aqui já. A Clara foi no aniversário do meu irmão de penetra. Deu overbooking, a gente botou ela pra correr. Aí agora você vai ser a minha nova dupla. Que que é? É tutu e... Tutu e lelê. Mas eu vou falar do que hoje? Então, eu falei que vocês vieram aqui, ou por falta de assunto, ou pra fazer propaganda de xarope. Porque a hora que eu começar a tossir... Xarope e benalete. Vamos começar a falar da sua infância em Birigui, que me mandaram perguntar pra você. Quem mandaram primeiro? Lá no Twitter, a galera que falou que, quando o Jordinho falou que a gente ia gravar com você, mandaram perguntar. Daí foi assim, Birigui. Birigui existe primeiro? Birigui existe, fica, sei lá, dez passos, quinze passos de coroados. Coroados. Uns vinte e cinco passos de Arassatuba. Mas hoje, Birigui é uma c... cidade grande, porque... Sapato. Fábrica de sapato demais. E tem o Janequine, né gente? Tem o Janequine também, que é de... e eu. Coisa do dia que te prenderam na geladeira. Vou contar todas as coisas lindas da minha infância. Só tem coisa linda. Era minha avó, meu avô que só sabia fazer filho e viajar. Ele viajava pra furar poço artesano, voltava a fazer um filho. Viajava lá. Furava o poço, furava a avó. Furava o poço, furava a avó. Aí ela teve dezoito filhos. Então minha mãe casou, minha mãe teve a primeira filha, minha avó teve o décimo sei lá quanto. A avó Maria teve dezoito filhos? É. E minha avó era índia. Então a gente brincava, tudo no quintal, tudo... era uma bagunça. Antes de contar que eu fui presa... Sabe? Pensa na geladeira. A minha avó, pra dar comida pra gente, tinha uma bacia enorme de alumínio. Ela enfiava os gororobas lá, sentava a criançada toda em volta da bacia e a gente comia no quintal. Coisa de índio. Coisa de índio. Bom, aí brinca daqui, brinca de lá. Vamos brincar desconto, desconto. Vamos brincar desconto, desconto. Brincamos desconto, desconto. À noite todo mundo tomar banho. Aí minha mãe tava em casa. Todo mundo vai tomar banho. Ninguém deu falta, né? Lógico. Com tanta criança. Mas na mesa faltava um. Faltava eu. E cadê ela? E cadê ela? E vai, cadê ela? E vai, vai, vai. Procura aqui, procura ali. Vai no vizinho. E todo mundo... né? Aí, bom, vamos procurar na casinha. Sabe o que é casinha? Banheiro. A privada que tinha fora, lá no fundo do quintal. Olha no buraco, só tem merda. Aí, sei lá, alguém de tanto apertar e contou. Eu tava preso dentro de uma geladeira que tava no quintal pra, sei lá, jogar fora alguma coisa. Desligada. Quando abriu a geladeira, bloft, caí e desmaiava. É, essa é a história bonita, né? Não, mas tinha uma aranha dentro da geladeira. Não, essa é outra história. Eu tava com um vestido branco, engomado, que a gente ia num aniversário, não sei o quê. Me prenderam dentro do relógio d'água, sabe aquelas... Aqueles... É, um murinho assim, com uma porta, né? E tá todo mundo pronto. E cadê a Belkis? Cadê a Belkis? Contaram, né? Quando abriram, tinha uma cara guerrejeira desse tamanho lá dentro. E seu pai morria de... Uma surra. Ela apanhou. Eu apanhei, porque meu pai morria de medo de aranha. Essa história eu gosto. E tem outra história que eu gosto também, do cigano. O cigano roubou minha irmã. Lá em Birigui. Meu pai tinha uma agência, uma oficina mecânica na frente da nossa casa. E minha avó, nós morávamos aqui, minha avó morava aqui em frente, era oficina mecânica. E a gente tava brincando no jardim. E os ciganos pararam pra comprar peça. E ficaram duas mulheres dentro do carro. Aí... Uma mulher pegou uma boneca linda e mostrou pra minha irmã. Você quer? Você quer? Ela quer tudo. Quando estavam pegando a menina pra pôr no carro, um funcionário viu, atravessou a rua correndo, tirou a menina da cigana. Foi essa história. Agora, o que eu queria falar? Eu não tinha lembrado. Contar uma outra história. Foi em Birigui que eu aprendi a falar erguer. Todo mundo queria falar. Minha mãe fala erguer. Você fala erguer? O que é essa palavra no dicionário? Hã? Um verbo erguer. Erguer. Você fala? Quem fala erguer? Só minha mãe fala erguer. Não, muita gente boa que fala. Levanta. Não. Você levanta o p... Você levanta tanta coisa, mas você ergue a perna. Ergue a perna. Você assiste o Tricô? Assisto. Eu falei pro Jorginho, você vai ligar pra mim e não vai nem saber o que é o Tricô. Ele falou, você sabe qual é o programa? A senhora já assistiu o programa que ela faz? Sim, claro. Ela só sabe o nome do programa? Estricô. Sabe o nome do programa? Quase que mandei tomar. Né? É, estricô. Ah, tá bom. Então segunda-feira a gente vai... Qual que você gostou mais? Qual que você gostou mais do... Comecei pro agora, pai. Agora a gente volta daqui a pouco. Hoje em dia... Chua, eu não sei o que eu almocei ontem. Eu vou lembrar. Você assistiu das Mulheres Ricas? Acho que não. Você viu da... Eu gostava dos que vocês metiam o p... Big Brother. Big Brother. Você assiste? Todo santo ano. Mas geralmente ela gosta daqueles que a gente odeia. Ela gosta do Fael, por exemplo. Adorei o Fael. Eu sou uma senhora bem comportada. Eu gosto de gente bem comportada. Odiei aqueles que a Alessandra gostava. O Monicão. Odiei aquela mulher. Por que você odeia ela? Em primeiro lugar porque ela deixou o menino lá se f... Como se ele tivesse mesmo estuprado ela. Miel. É. E isso a Globo não resolveu até hoje. E passou de gostosa e de boazinha o resto do programa. Quem que você quer que vá pra fazenda? Vai ser... Baseado em que a chamada das pessoas? Em... Quem é mais... Quem é mais rica e mais p... Quem é mais p... Sempre, acho, né? Então você. As suas irmãs. É fia da p... É. Quem que você ia gostar? A Rita Cadillac? A câmera já era, né? Já deu. A Gretchen. A Gretchen ia dar um bom barraco. A Gretchen casou pela décima quarta vez? Ela ia casar pela décima quinta lá dentro. Você não vai casar de novo? Mas nem f... Eu acho que já tá na hora, mãe, de ser casada. Não, não. Já queria que tenha de aranha e quando tenha de aranha eu vou morrer. Sabe quando... Seu. Hã? Mofo. Seu. Já deu mofo. Então... Mulheres ricas. Odeio. Por que? Pobre. Pobre de espírito. Eu nunca... Eu nunca vou admitir que uma pessoa se vanglorie pelo que tem ou pelo que não tem e finge que tem. É Narcisa. Você gosta? Não. Coisa que incentiva a... Consumismo. Consumismo não. Essa disparidade. Que os... Os que são... Os que têm mais são melhores. Em um país onde se passa fome... Programa de b... Pode colocar b... Aí. Não precisa cortar. Programa de b... Pânico. Nunca vi... Nunca assisti. Nenhum. Eu odeio esse tipo de programa. Gente, pra vocês terem uma ideia... O... 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 O canal que eu ouço... O canal que eu ouço... Que eu vejo... É porque eu não enxergo mais... Eu ouço. É... A Globo News. Record News. Você assiste? Nem sabia que tem... Da Atena você gosta? Odeio. Eu fico... Eu fico... Eu fico... Eu fico de baixo astral quando eu vejo da Atena. Isso tem merda. Da Record. Eu gostava da Ana Rick. Mas vocês foram se desfazer da mulher? Não, ela tá lá ainda. Ué, eu não vejo mais. Não dá... Não dá... Ah, de domingo. Se do domingo não tem nada pra ver... Eu vejo o Silvio Santos. Porque eu lembro... De setenta anos atrás... Que ele era divertido e ainda é. O que você achou do novo cabelo do Silvio Santos? Não vi ainda. Fica a mãe. Ou depois do... Meu Deus. Então, mãe. Eu tava na casa da Carla. Mas saudade da Overbooking. Saudade da Overbooking. Olha, long live Overbooking. A gente tem muita saudade de você. Por que ela saiu? A gente não sabe também. Ela quis. Viu, Clara? Você sempre quis aparecer mais que a minha filha. Minha filha mais bonita, mais gostosa, mais gata. Desculpa. Desculpa, eu tenho uma italiana. Não, desculpa não. É isso que eu penso. Eu só falo o que eu penso. Pedro Guedes. Adoro ele, que é um gato. Se ele quisesse, eu até casava com ele. Ele faz estrogonofe bem? Não. Você me escreveu. Eu tava lá no hoje em dia. E aí ela começa a me twittar. O creme de leite tá fervendo. Pelo amor de Deus, o creme de leite tá fervendo. O creme de leite dele tá fervendo. Ele não sabe cozinhar. Se você quiser ver ele me cozinhar... Vem aqui cozinhar aqui. 75 anos assim, não sei se dá caldo. Pô, tampa a cara com o travesseiro. Né? Cobre com o dredom até aqui e apaga a luz. Amor à pátria. Eu faço isso. O Edu vem aqui e eu ensino ele a fazer. Vamos fazer, vamos trazer o Edu Guedes aqui. Oh meu Deus. Mas esquece ele aqui depois. Vamos levar embora pra Dani. Dani, desculpa, perdeu, querida. Beijo. Beijo.